E aí, pessoalinhas, tudo bem com vocês? Aqui é o Robertão do canal EducaMid aqui, trazendo mais uns videozinhos e olha onde que eu fui me meter, irmãozão, tô aqui no ateliê da Dani Camano, cara, olha só que figurinha, moleque, ó, parece a patrô, né? É o seguinte, essa aqui é minha irmã, só que é o seguinte, depois que eu nasci, irmão, a forma foi pro lixo, tá ligado? Porque vocês podem ver que o chassi ali é meio embaçado, né? Mas é o seguinte, pessoal, sem brincadeiras, essa aqui é a Dani Camargo, minha irmãzinha, ela vem fazendo essas fraldinhas aqui há já um bom tempo, ó, tá? São fraldinhas legais. E o seguinte, oi, Dani, fala oi pro pessoal aí. Oi, tudo bem? Aê! E essas fraldinhas é o seguinte, cara, demanda trabalho de pintura, é um trabalho artesanal, tá? Ela tem que cortar tecido, comprar tecido, cortar tecido, pintar tecido, ela faz várias coisinhas aqui, tá? E uma coisa que a gente vai fazer hoje é passar algumas informações bem básicas pra vocês, já preparando para o próximo vídeo que nós vamos fazer, tá? A gente só vai dar algumas dicas pra vocês dessa máquina de costura aqui, ó, que é a Pet Worket, já vai vir aqui, já vai mostrar tudo pra vocês. Dani, qual é o funcionamento dessa máquina? É a pilha, a eletricidade, a bateria, é a... É a eletricidade. Eletricidade? Ah, muito bom, vocês viram que eu tenho que arrastar, né, mano? Tá, pessoal, é o seguinte, essa máquina aqui, ela já tem há quanto tempo, Dani? Uns três anos. Há uns três aninhos, tá? É uma máquina boa? Ótima. É uma máquina boa, trabalha com eletricidade, ela falou pra mim que tem pedal, parece que tem um sistema aqui, né, Dani, que você não consegue fazer o carregamento automático enquanto está funcionando, é isso? Ah, encher a bobina não. Tá. Ou costura ou enche bobina. Tá, beleza pura. E uma coisa importante que a gente vai mostrar pra vocês, dentre outros trabalhos dela, é que quando ela vai fazer o acabamento das fraldas, tem uma parte mais fina do acabamento, tem nome esse acabamento? Viés. O viés. Quando ela vai fazer o viés da fralda, na parte que é mais fina, a máquina ela trabalha direitinho, ela não trava, não engasa, não acontece nada, vai muito bem. Só que quando você chega lá na ponta do viés, hoje você junta e você tem que dobrar o tecido, ela fica um pouquinho mais grossa, aí ela tava tendo trabalho ali. O que que acontece, Dani, aí com as fraldas? Dani, como é que é esse probleminha que você falou aí do viés aí? O que que acontece com ele? Mostra pra nós aí, pras mulheres que querem fazer costura. Vamos ver se vai pegar por causa da cor, né, que é escuro. O que acontece, aqui, como é mais fino, ela costura de boa, não dá problema nenhum, não engasga, não dá erro. Quando chegar aqui, que é mais grosso, que é onde a gente tem que juntar as partes do viés e tecido, ele fica mais grosso, é onde engasga e começa a dar erro na máquina. Aí você mostrou que ficam as pontinhas de linha, é isso? Como é que é? Tenta mostrar pra ela. Fica, ela embola toda aqui, ó, que nem aqui eu já fiz um retrabalho, mas continuou embolando. Mas não está feio, está ótimo, né, em vista do que estava, está perfeito. O problema é quando ele não costura e permanece com ele. Aí você tem que tirar a máquina, a linha da máquina, não? Eu tenho que desligar a máquina pra poder voltar. Puta, legal. O problema é só quando é tecido grosso, tecido fino, ela costura de boa. Tá, aí, segundo você, essa máquina é boa, né? Ótima. Tá, então, pessoal, só pra quem não conhece ainda, tá? Não liga a bagunça lá no cantinho não, que faz parte, tá? Tá, aqui, essa aqui é uma máquina Singer, tá, o modelo dela é a Patchwork. Vocês podem ver que ela tem um visorzinho. O que que aparece nesse visor aqui, Dani? Aparece o tamanho do ponto. E a diversidade de pontos, ela costura tudo isso aqui? Costura tudo isso aqui. Caralho, legal, hein? E ela consegue mesmo detalhar mesmo os pontos? Consegue, perfeito. Tá, e todos esses pontos aqui, quando você escolhe o que você quer, porque tem uma numeração de indicando cada um deles. E aqui nesses comandos, você joga o ponto aqui pra cima pra poder utilizar no pano. Isso. Tá, legal. Aí ela trabalha, você mostrou pra mim, ela trabalha com energia elétrica, também tem um pedalzinho. Pega o pedalzinho ali, Dani, só pra gente mostrar pro pessoal. Pessoal, isso aqui é o pedalzinho dela. Liga na máquina. Aí aperta com o pezinho aqui, né? E ela vai fazendo o trabalho, tá? Alguma coisa... Aqui é a parte de cima que você falou que ela... Coloca a linha. Você coloca uma linha aqui, que eu não manjo nada, né, pessoal? Eu sou cabra macho, né? Aqui é pra encher a bobina. Tá, então é só que se você estiver fazendo uma costura... Não enche bobina. Não enche bobina. E a outra que você comprou que é a Jack F4. Jack F4. Ela promete fazer isso daí. Tá, aqui normal, aqui em cima tudo tranquilo, faz... Como é que é essa parte aqui? Onde passa a linha. Ah, bom. A gente passa a linha. Aqui é exatamente a parte onde é feita a costura, né? Isso. O tecido ele corre aqui e aqui que ocorre, obviamente, ocorre o travamento. É, o bom dessa máquina é que eu consigo visualizar que a bobina tá acabando. Esse é o ótimo dela, que eu consigo ver por aqui. Ah, legal. Transparente aqui, né? As outras não, não é transparente. E essa outra aí que você pegou a Jack, ela tem essa função aí também? Não, não tem. Não tem. E essa tem o passador de linha. Aqui, ó. Que ajuda muito. Ah, o passador de linha, legal. A outra não tem também. Então, assim, você indica essa máquina pra que tipo de serviço, mais ou menos? Pra quem trabalha com patchwork. E não trabalha com tecido muito grosso, porque vai ter trabalho. A alavanca dela aqui, ó, sobe, mas não sobe muito. Tá vendo, ó? Deixa eu ver aqui. Se for tecido muito grosso... Sobe um centímetro aí? Não sobe muito. Ah, assim também, ela não é uma máquina industrial, é uma máquina mais caseira, vamos falar. Doméstica. Uma máquina doméstica. Ah, tá. Então, quem quer uma máquina doméstica pra fazer costuras leves? Essa patchwork... Assim, então seria assim, costuras leves e costuras com pontos diversificados. Decorativos. Porque tem pontos decorativos. Então, o ponto dela, pessoal, aqui, ó. Pontos decorativos em tecidos não muito grossos pra não sofrer esse engasgo. Agora, Dani, coisa importante. Você tá, graças a Deus aí, você tá sempre melhorando aí, fazendo bastante entregas já, né? Então, você quis melhorar o serviço que você presta para as mulheres, né? Que geralmente compram essas fraldinhas para criança e tal. E aí, você teve a ideia de fazer um upgrade. Aí, você pegou essa máquina que é a... A nova? Isso. Jack F4. Jack F4. E o que que essa máquina promete que te chamou? O que que chamou a atenção nela? É, ela vai costurar tecidos grossos. Quando eu quiser fazer uma manta, algo mais grosso, ela vai costurar com mais facilidade e também a rapidez. Tá. Ela é mais rápida na costura. Essa aqui, eu já tô achando dificuldade porque eu acho que ela é lenta na hora de costurar. Essa Jack é doméstica também? Não, a Jack, ela é industrial. Ah, tá. Beleza. Aí, por isso que ela faz uns trabalhos mais cabulosos, digamos assim, né? Ela trabalha com coisa mais grossa, né? Faz um trabalho mais guerreiro aí. Isso, legal. E ela faz essas costuras também que você falou, esse tipo de costura? Decorativo, não. Não faz. Ela é costura reta. Só costura reta? Só costura reta. Só costura reta. Beleza. Não, faz pontinho decorativo assim. Tá bom, então. Pessoal, um videozinho bem rápido aí, só pra passar as primeiras impressões da Dani com essa Singer Patchwork. E pra falar pra vocês que a gente está preparando outros vídeos. Já chegou aqui na casa dela. A Jack F4 está na caixinha que eu vou mostrar pra vocês ali. A gente vai fazer o open box dela e a gente vai fazer um video de open box da mesa, montando a mesa. Depois um video de open box da máquina, montando a máquina. E depois a gente faz um geralzão pra vocês, pra mostrar isso daí. Se vocês quiserem acompanhar, ela tem o Instagram. Qual é o Instagram? Você põe as fraldinhas lá? Dani Camargo.artisbaby Olha, Artis Baby, cara. Jamais eu seria um artista desse nível aí. O Babel é louco. Tá bom, pessoal? Se gostou aí, deixa um likezinho pra gente, se inscreve. Ô, Dani, você fez um cursinho pra pintar essas fraldas, não foi? Estou no cursinho ainda. Quanto tempo você faz esse curso? Em cinco anos. Tá, e alguém que esteja começando agora nesses trabalhos artesanos, eu chamo de trabalho artesanal, né, e quer ganhar um dinheirinho, uma renda extra, vale a pena? Vale, muita pena. Tá, e assim, você começou de orelhada, olhando, assistindo vídeo no YouTube, você fez curso com alguém, o que que... Eu comecei pintando no pano de copa, que eu queria aprender, era como se fosse uma terapia, e aí fiquei vendo vídeos no YouTube. Depois eu me interessei pela pintura Baby. Vai falando e mostrando, Frodinha, pra nós. Que é essa aqui. Olha só a coisa linda, pessoal. Eu faço. Esse aí ela falou que era eu, esse aí eu quando era criança, olha os alinhos azuis ali, que bonitinho. A pintura Baby, que são as aulas que eu faço no curso com a Márcia Sueli. Márcia Sueli. Márcia Sueli. Eu vi os vídeos dela no YouTube, me apaixonei, aí assim que ela abriu o clube de pintura, eu me inscrevi e estou nele até hoje. Quanto tempo já de curso? Em cinco anos. Cinco aninhos. Cinco aninhos. E foi difícil aprender? Não. Não. Mas tem que se dedicar, né? Tem que se dedicar. Tá. E aí mais pra frente, pessoal, a gente vai fazer um videozinho, tá? Olha só, das tintinhas, a gente vai falar um pouquinho das tintas que ela usa, tem mais um materialzinho ali, ó. Esse aqui é o estilo dela de trabalho, né? Pra não sujar, pra deixar o tecido preso aqui, pra não ter problema nenhum, tá? Aqui também tem os pincelzinhos dela, depois ela vai ficar feliz em dar umas dicas pra você que está começando, pra você engrenar também, entrar nesse mundo da pintura, do artesanato aí, que dá pra fazer uma rendinha extra. Outro dia ela pagou pra mim aí um... O que que foi que ela pagou? Açaí. Um açaí. Ela falou assim, ó, Beto, hoje eu vendi quatro fraldas e você vai comer um açaí hoje, eu falei, hoje sim. Esse aqui é o meu irmão, hein? Pessoal, tamo junto, beleza? Se gostar, se inscreve. Se você tiver, se tiver curiosidade em conhecer a outra máquina F4, tem vários vídeos já no YouTube aí, tá? Procura que você vai encontrar. A gente vai fazer mais um videozinho de suporte, como eu sempre gosto de fazer, e a gente vai ter a Dani aqui passando informações aí de pintura, algumas coisinhas básicas que ela vai passar pra gente, tá bom? Dani, fala alguma coisa aí. Obrigada. Valeu, pessoal. Acompanha a gente aí. Até mais.